Bom, Ju, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é o quê? A pessoa mais importante desse mundo. Amores, o episódio de hoje, ele é mais um alerta, mais um orai e vigiai do que qualquer outra coisa, tá? Porque, na verdade, esse é o tema do nosso trabalho aqui, né? Você ser a pessoa mais importante do mundo, o nome antigo desse espaço, né? Hoje eu me sinto, você se sentir a pessoa mais importante do mundo. Não é o hoje eu me sinto no sentido de, ah, eu me acho, o que também é um elemento muito bom, viu? Pra calibrar nossa autoestima por aqui. Mas é no sentido de sentir-se, em essência, realmente. De sentir-se, de prestar atenção em você, de validar quem você é, de validar o que você precisa. Portanto, o alerta de hoje, a lembrança de hoje, né? Você caiu nesse podcast hoje, sabe lá, Deus, por quê, né? Alguns é porque vocês me acompanham mesmo e muito obrigada por isso, meus amores. Ai, meus queridos, que estão comigo toda semana, abraço vocês energeticamente, vocês sabem disso. Mas se você não me conhece, primeiro seja muito bem-vindo, né? O que a gente precisa, meus amores, enlouquecidamente, é se dar o verdadeiro apoio. Se dar o verdadeiro suporte. Por quê? Por quê? Porque quando as coisas não vão bem, quando a gente se arrepende, quando a gente se chateia, quando a gente se ressente com a gente mesmo, é a pior coisa que a gente pode fazer da nossa vida. Então, como eu estava dizendo, se você caiu nesse podcast hoje, provavelmente é válido lembrar, né? Por isso que eu disse orai e vigiai, né? Algumas coisas precisam funcionar nesse orai e vigiai. Por quê? Porque é fácil a gente estar num dia mais rebelde, um dia mais depressivo, e cair em tentação e demorar muito pra levantar. A gente vai levantar em algum momento, meus amores, porque, né, nossa essência é o amor. Mas, meu trabalho aqui é não deixar você ficar muito tempo aí embaixo, não, tá? Porque não pode, não pode. Ah, Adri, pode tudo, tem o livre-arbítrio, tem mesmo. Mas eu sou uma terapeuta com meio do céu em câncer, então eu vou te encher o saco pra você sair desse lugar aí, desse limbo, tá bom? Então, amores, é o que eu costumo falar muito pras minhas alunas, pras minhas pacientes, pras minhas alunas e alunos, é como o meu público é 90% meninas, às vezes eu falo no feminino, e me perdoem, porque no português a gente tem que respeitar a gramática, né, e falar no masculino, mas vamos lá. A questão é, a gente precisa ficar muito atento, meus amores, de que quando as coisas não vão bem, eu não tenho outra opção que não seja me dar amor e apoio incondicional, haja o que houver, por quê? Porque se a gente tiver um mínimo, um mínimo, um mínimo de humildade, compaixão, empatia e honestidade com o nosso ser, a gente vai se recordar da nossa infância e lembrar como era ruim a gente querer ser amparada no momento que a gente tava desamparado e ainda tomar bronca, né? Então, não sei como foi a tua infância, não sei como é a tua personalidade, mas eu acho que qualquer ser humano já sofreu isso em algum momento da vida, né? Outros, infelizmente, sofreram muitas situações. De você, sei lá, tomou um tombo na escola e os amiguinhos riram da tua cara e não tinha nenhuma professora, não tinha nenhum melhor amiguinho pra segurar na tua mão e falar, deixa eles rirem, eu tô aqui com você, né? Ou, sei lá, em algum momento que você tava em casa, teus irmãos brigando com você e você tomou a culpa. Em vez de você, né, ter o apoio do teu pai e da tua mãe, você ainda tomou mais, apanhou mais, né, mais carcada. Ou falar, o professor falar nota, né, em voz alta, pra todo mundo ouvir, você já tava super envergonhado, porque você sabia que tinha ido mal naquela prova e quem mais devia te apoiar, que era um professor naquele momento, daí ele veio e ainda fala, quatro e meio, pra todo mundo ouvir, né? E são exemplos, assim, muito corriqueiros da infância, que eu tô narrando aqui, mas, meus amores, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, pode você ter sofrido necessidade financeira e não ter apoio de ninguém, pode ter sido você estar carente, o teu marido, tua esposa ainda, sabe, encarcar crítica em você, ou te menosprezar, pai e mãe, que seja, né? As pessoas ao nosso redor são humanas, elas estão sofrendo também, né? Mas hoje não é sobre elas que eu quero falar, não, meu amor, é sobre você, tá? Então, sinta no teu coração, eu não tô falando isso pra você se sentir mal, não, tá? Eu só tô colocando você na frequência que você precisa estar pra entender o que eu tô querendo passar nesse podcast hoje. Nesse momento que você mais precisou de apoio, que seja agora o que tenha sido no teu passado, tudo que você mais queria e mais precisava era de um olhar amoroso, de um abraço, de uma mão estendida, ou que seja uma palavra de apoio, né? E se você já passou por essas situações e não teve isso, você sabe o quanto isso é horrível, o quanto é horrível. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa com você. Não seja essa pessoa com você. Porque cada vez que um aluno meu e uma paciente minha me fala, tô com ódio de mim porque eu errei, tô arrependida e tô me sentindo culpada e tô envergonhada, eu devia ter feito diferente com aquele tom de voz arrogante, com aquele tom de voz crítico, com aquele tom de voz cego no sentido de não estou percebendo que eu tô precisando de ajuda. E eu tô narrando um discurso egóico e egocêntrico de eu não deveria, ou eu deveria ter feito melhor, eu deveria ser diferente. Quando que eu vou aprender isso tudo? Me dói o coração quando eu escuto, escuto, tem casca, né? Esses discursos. Mas é uma bênção, porque quando acontece com um aluno meu, ou acontece com um paciente meu, eu tô lá, né? Bem desperta pra segurar a mão deles, mas ensiná-los a ser essa pessoa que segura a mão. Então, se humildemente, em um simples podcast, eu puder despertar o que quer que seja dentro do teu coração nesse momento, pra que você se lembre que você precisa ser essa pessoa pra você, por favor, permita que isso aconteça, tá? Você tem sim o amor incondicional. Você tem o amor incondicional do Criador, acima de qualquer coisa. Você tem o amor incondicional do teu anjo da guarda, que foi o ser designado, quem escolheu estar ao teu lado. Você pode não lembrar do teu anjo, você pode não saber como conectar o teu anjo, mas ele está aí emocionado, no sentido de, né? Porque os anjos, eles são seres com emoções diferentes, digamos assim, né? Eles só sentem amor. Então, quando eu falo que o teu anjo está emocionado, ele está na energia dele, de um anjo feliz, por poder, de uma certa forma, ter encaminhado você pra essa mensagem, e que você possa ser pra si mesmo o apoio que o teu anjo é, né? A gente tem um ser, meus amores, que ele dedica a existência dele pra cuidar da gente. Se isso não é um paro, se isso não é um paro, o que que é, né? E com certeza você tem pessoas ao teu redor que você não tivesse do teu pai, ou da tua mãe, ou do teu professor, ou do teu irmão, ou do teu filho, ou do teu melhor amigo, do teu chefe. Pode ser que você tenha, sim, reclamações de não receber o apoio da pessoa X. Mas, por favor, seja... Seja amoroso o bastante pra perceber que em volta de você existem outras pessoas. E pessoas que com certeza te amam, te validam, te valorizam. Por essas pessoas, vire um pouco o teu olhar e reconheça que sim, você tem amor. Sim, você tem amparo. Sim, você tem apoio. Às vezes a gente fica tão cego olhando praquilo que a gente não teve, enquanto em volta de nós tem tanta coisa linda, tanta coisa boa, e a gente é arrogante porque a gente não consegue olhar pra essas pessoas e dar o valor que a gente poderia dar. O que mudaria completamente a nossa vida, né? Mas o teu papel é você ser essa pessoa que humildemente, generosamente, amorosamente, de uma forma madura, você possa olhar pra si mesmo, se pedir perdão por talvez não ter percebido isso antes. Mas nunca é tarde, pra corrigir. Corrija a rota, corrija a forma como você se porta consigo mesma, corrija o discurso que você tem dentro da tua cabeça, a forma como você se vê, a forma como você se valoriza. Nunca é tarde. Agora talvez seja a hora pra fazer esse movimento. Orai e vigiai, despertar-te aí pra esse movimento que é tudo, que é a nossa função, é a nossa missão, é ser o nosso maior apoio, é sentir esse amor incondicional, é despertar pra essa atitude, pra essa escolha. e cuidar, cuidar dos obstáculos. Dri, eu tô com raiva, Dri, eu tô decepcionada, Dri, eu tô culpada, Dri, eu tô envergonhada. Tem floral pra isso tudo, meus amores, isso se trata. Tem o roponopono que você pode fazer pra isso, tem teta healing. mas faça algo, tá? Normalmente, o simples fato de você tomar consciência da atitude que você está tendo para consigo e trabalhar nesta mudança rumo ao amor, só de ter essa consciência as coisas já mudam, porque o amor é você. E você já tem aí todas as habilidades para executar essa missão. Então, em teoria, né, e na prática também, só tomar consciência já é tudo que você precisa, tá? Mas é lógico que se você precisar de mais ajuda, todas essas coisas que eu citei agora podem te ajudar, tá? Meditação, tantas coisas, meus amores, tá bom? Então, fica aqui o meu apelo. Meu apelo de terapeuta, mas principalmente o meu apelo de centelha, de ser humano, que assim como você, estamos dividindo o mesmo tempo e espaço, estamos dividindo a mesma egrégora, estamos dividindo o mesmo planeta, estamos dividindo a mesma energia, estamos dividindo o mesmo processo evolutivo, então, onde eu ganho, você ganha também, onde você ganha, eu ganho também. Então, se a gente se voltar para o amor, a gente ganha tão mais, a gente se sente tão preenchido, tão feliz, e é isso que a gente quer, né? Então, se trata com muito amor, tá bom? e para aqueles que estão aí com vontade de aprender a acessar esse ser maravilhoso que é o anjo da guarda, aprender a acessar o eu superior, aprender a acessar e abrir os registros akásticos para viver a vida a partir de um outro paradigma, viver a vida através de um portal diferenciado, digamos assim, onde você acessa o teu mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, e quando você olha o mundo através dessa verdade, que é a verdade da tua alma, ai gente, eu até suspiro, porque é outro mundo, sabe? É outro mundo. Então, se você sente de aprender, eu te espero no meu grupo de estudos no colodosanjos.com.br, tá? A gente começa a turma 3, agora é dia 19, e como eu venho falando para vocês, tá? Todas as vagas já estão praticamente preenchidas, porque o grupo precisa ser um grupo, enxuto para eu dar conta de cuidar de todos. Portanto, se você quiser saber mais e aproveitar e se inscrever, acessa lá o meu site no colodosanjos.com.br, porque lá tem todas as informações de como acontece esse estudo, tudo que você recebe como tratamento, porque não é só um estudo, aprender técnicas, a gente recebe o tratamento enquanto estuda, e vai ser uma delícia ter você na turma 3, tá bom? Vai lá para ver direitinho como que funciona, e é isso, meus amores, é isso, cuida de você com o amor que você merece, porque se você quer tanto receber isso dos outros, é fundamental que você entenda que isso é a tua missão com você mesmo, principalmente para quem não tem recebido empatia, compaixão, cuidado, carinho dos outros, é mais uma prova de que o teu eu superior está esperando que você faça isso por você, se ame, porque você merece o teu amor, é o mínimo, por tudo que você já passou na tua vida, o mínimo que você merece é o teu amor, o teu amparo, o teu reconhecimento, é a tua amorosidade, o teu carinho, tudo nesse sentido, tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo, te espero lá no nosso grupo no colodosanjos.com.br, e a gente vai se falando, um beijo! Tchau!